Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog e canal do YouTube EletronicaPraTudo.com Pessoal, eu não ia gravar esse vídeo Na verdade eu queria falar sobre Relê Mas é o seguinte, vocês estão vendo aí, ó Tô com um fone da Samsung na mão, ó É velhinho já, olha o modelo dele Já tá bem usado Esse fone aqui é da diretora utilizar no celular dela como fone de ouvido E até utilizar no computador E é o seguinte, ela me relatou que Ah, por que eu não tava mais usando fone, diretora? Ah, por que tá quebrado E cadê? Você jogou fora? Não, não Botei na gaveta Ali, aí ela falou, tá guardado Aí eu falei assim, ah, beleza Vou utilizar, eu tava querendo utilizar essa pontinha aqui, ó Esse plug Pra fazer aí um outro projeto Que meu amigo Reinaldo deu uma dica, mas não vou nem contar qual é Aí eu falei assim, ah, mas peraí, vai jogar fora? Qual é o problema? Aí ela foi e me relatou Rodrigo, o canal direito não tá saindo voz Só se escuta o esquerdo Falei, porra, então, vamos ver Aí eu fui, dei uma de intrujão, ó Vocês podem observar aqui, ó Que tá, eu abri Entendeu? Eu peguei essa chavinha de fenda aqui, ó E abri aqui Aí vi aqui a cápsula, né Aí ela apresentou curto Eu falei, um estranho Só que esse aqui é aquele telefone da Samsung Galaxy S5, por exemplo É bem velho mesmo E que é aquele headphone que também tem microfone Aí vocês veem, eu abri Tá aqui, sabe aquele que tem aumenta, diminui, botãozinho pra microfone Então eu abri Encontrei essa plaquinha, ó E aí eu medi o antes e o depois da plaquinha Aí eu falei assim, cara, tá apresentando curto Pra vocês verem melhor essa plaquinha, ó Olha aqui no microscópio Olha aí Tá aí no microscópio Aqui de um lado Entra Não sei se a diretora vai conseguir ver M+, Vem IR+, E GND Então GND é o Ground O M+, é o microfone E o R+, é o Right É o canal direito Que corresponde a que ela falou que não tava mais Não tava sendo voz no Som no direito Aqui no meio, que vocês tão vendo Eita Aqui é o próprio microfone Tá Parece que a placa é grande, mas pessoal Ela é miniatura Tamanho aqui da ponta do meu dedo Ok E aqui na outra ponta vai o que? Outro, ó GND e R+, Então eu medi entre um e o outro Apresentou curto Aí fui Para a outra ponta Aqui Apresentou curto Entre os dois O N+, e o R+, Falei assim, bom Sabe qual é? Eu não tenho nem capacidade aqui Técnica Na bancada De dessoldar Ou trocar Esse tipo de componente aqui Porque algum deles Tá com pau Inclusive pode ser até o microfone Mas vamos dizer que aqui O diodo Tem um D1 aqui Mas isso aqui é miniatura Pessoal Pra vocês terem ideia Diretora, mostra aqui fora do microscópio Pessoal Olha o meu dedo E olha a plaquinha Então o componente É miniatura mesmo Que é o que vai aqui dentro É o que ia aqui dentro Eu cheguei até a dar uma quebrada ali na peça Eu falei assim Ah, então sem chance Moral da história Pra gente consertar um microfone Um headphone rápido E pra não ficar sem É o seguinte Eu fui Dissoldei Ó Tá aqui Mostra aqui na câmera Mostra aqui, diretor Isso Vou mostrar no microscópio Olha lá Mostra no microscópio lá Dissoldei, pessoal Ó De um lado Aqui tem GND IR+, tá? Que vem aqui justamente pra placa Ó Pra ali GND IR+, Então isso aqui ia bem aqui Peguei Dissoldei da placa Porque eu julguei que essa placa Tá com problema E eu falei Poxa, só pra escutar Sem utilizar como microfone Tá? E sem ter a possibilidade de aumentar Ou diminuir o volume Que é uma palhaçada isso Muitas das vezes Nem sempre, né? Falei Vamos abandonar essa plaquinha Vamos ver qual é Então, por bem Medi Junto Do plug Legal E na outra ponta A mesma coisa O que ia soldado aqui Ó, diretora Mostra lá pra eles no microscópio O que ia soldado aqui Ó Eu tirei Mas Rodrigo Tá faltando um fio Bem aqui no meio Né? Bem aqui no meio Que é o M+, Eu cortei, pessoal De propósito Que eu falei assim Pra escutar Eu não quero o microfone Então vou abandonar o microfone Tem que ter alguma Tem que abrir mão de alguma coisa Moral da história Então agora Eu Peguei essa plaquinha Ó Isolei ela Não quero mais a plaquinha E o que eu vou fazer Vai ser Soldar Um com o outro aqui Ó R+, com o suposto R+, do outro lado E o GND com o GND Tá? Vocês estão vendo que é a malha do fio Bom A partir daí Vamos ver se a parada funciona Bom, pessoal Vocês viram? Soldei Arranquei a plaquinha Tá? Aqui tá a plaquinha Tirei ela fora Perdi a intermediária Então realmente não tem mais microfone E nem controle de volume Mas a intenção aqui foi resgatar Ressuscitar O headphone Talvez tenhamos conseguido assim Então o que eu fiz Ó Foi Diretora mostra aqui na minha mão Foi soldar um fio com o outro R+, com o GND E vou mostrar aqui no microscópio Pessoal Olha lá Não tá lindo Mas tá soldado Ok? Tá aí Isolei o preto Que é o microfone Bem aqui Ó Então O que eu vou fazer agora Botei esse termo retrátil aqui Ó Eu vou puxar pra lá Mas antes eu vou dar um pingo de cola quente Bem aqui no meio Dá o zoom lá diretora Por favor Ah é No microscópio Tá certo Vou dar um pingo de cola quente Bem aí nesse meio Para poder isolar Né E segurar mais Depois eu dou o termo retrátil Do tratamento final Então vamos lá Pessoal Então ó Soldei o fio Vocês viram E botei aqui Eu tentei botar o termo retrátil azul Mas eu fui descobrir aqui na hora Que ele era muito estreito Não ia ficar legal Porque eu ainda dei um pingo de cola quente aqui dentro Ó Através dessa maquinetinha aqui Então ficou mais gordinho ainda Então fui na fita isolante mesmo Até porque Melhor algo funcionando Né Do que Algo para ir para o lixo Então Vamos lá Os dois fones estão aqui Eu já confirmei o funcionamento Estão Ótimos novamente Como headphone Voltou a vida Né diretora Ela está até feliz Porque ela gostava desse aqui Antigo Pelo encaixe dentro do ouvido Né Ser assim Porque o outro é diferente Né diretora Então ela gostava desse aqui Que tem uma borrachinha E agora voltou a vida Ah Rodrigo Isso aqui ó O microfone Mostra lá diretora A carcaça que ficou Pessoal Isso aí ó Sinceramente É lixo Não vou usar Isso aqui ainda vou guardar Mas não vou usar Raramente vou usar E para ficar legal Vamos ver Eu já sei que funciona Vou tentar mostrar para vocês Botei aqui o telefone Falei que era o S5 É velho Rodrigo Mas é aqui Eu gravo o vídeo com ele até hoje E Ó para vocês verem que vai tocar Eu não vou botar muito Porque senão o YouTube vai falar que eu estou copiando dos outros Vou aumentar o volume Vou botar o fone Pluguei Automaticamente ele pede para controlar o volume de novo Porque é fone de ouvido Esse telefone era inteligente já nessa época E agora Tem que sair som aqui Né Vamos lá ver Diretor aproxima a câmera Para ver se o pessoal vai conseguir escutar Eu vou virar para cá Ó Agora Aí pessoal Ó Tá saindo só um daqui E dois dois Ó Ó Vou botar na mão aqui Ó Ó Rodrigo Mas será que são os dois? Você tá mentindo? Ó O outro Aí pessoal Voltou a vida Então agora É isso Concerto do headphone Feito com sucesso Claro que não Como ele deveria funcionar Mas O lancer Para o lixo não vai mais Espero que tenham gostado Deixa até o gostei aí Se for possível Se não Um abraço Desliguei o som Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Ah pessoal Padrim.com.br Barra eletrônica para todos Ó Padrim.com.br Barra eletrônica para todos Ajuda o canal lá Pessoal Com sete reais Com dezessete reais Com quarenta reais Com menos de dois reais por dia Você faz isso aqui continuar pessoal Porque para manter a bancada funcionando É a luz É a solda É tudo mais Não é fácil Aproveita E se você tem bom coração Apoia lá Como tem gente ainda Que pediu até boleto Via e-mail E eu falei Apoia lá pelo Padrim Tá bom? Deixa o convite aqui para vocês Recomendo também a loja Arduinomega.com.br Para componentes eletrônicos E deixo aqui O meu grande abraço Fiquem com Deus Tchau